Não resta mais tempo pra nada, apenas agradecer a sua audiência. Dá tempo ainda, vamos ouvir então o Emerson William a respeito do nosso atleta treslagoense, o Cássio Felipe, que desembarcou no Peru pra disputar o torneio de luta de braço. O atleta de luta de braço, o Cássio Felipe, que nós mostramos anteriormente que ele estava pretendendo disputar o campeonato sul-americano no Peru, conseguiu se fazer presente no torneio e trouxe duas medalhas aqui para a Tres Lagoas. Eu estou aqui com ele agora e nós vamos falar sobre como que foi participar desse torneio. Cássio, foi difícil? Como é que foi? Como é que foi a sensação também de conseguir mais duas medalhas aqui para a Tres Lagoas e para o Brasil? Foi difícil sim, eu consegui ir para o campeonato, foi bem competitivo, bastante seleções, a seleção peruana, os atletas de alto nível. É um campeonato internacional, o primeiro que eu fui e consegui trazer a medalha de segundo e terceiro lugar para a Tres Lagoas, consegui representar o Brasil, Tres Lagoas, o Mato Grosso do Sul. Eu fui para um campeonato de alto nível internacional, muitos atletas muito difíceis, a categoria muito difícil e graças a Deus consegui pegar o pódio, né? Mesmo assim, muito difícil, mas você conseguiu duas medalhas, o que mostra então que você estava preparado, né? É, eu me preparei bastante. Poderia ter me preparado mais, né, para ter sido campeão, mas eu consegui ser vice e terceiro. Então, para mim, já essa conquista, assim, no primeiro campeonato internacional que eu fui, já está muito bom, né? Eu agradeço até todo mundo que me ajudou, teve bastante gente que me ajudou, meus patrocinadores aí, minha família. Eu agradeço a todo mundo e eu consegui ir para o campeonato e eu trouxe as medalhas. Nesse campeonato, caso você fosse classificado, o que você conseguiu, você seria convocado para o Mundial, né, Cássio? Isso, isso mesmo. Eu fui convocado para o Mundial, que ia ser na Moldóvia, porém, como é o mês que vem e já está muito em cima da hora, esse campeonato vai ser um pouco difícil de eu estar participando. Mas apesar de não participar desse campeonato, você pretende disputar o campeonato latino-americano no ano que vem, é isso mesmo? É, isso mesmo. É o Pan-Americano, um campeonato que vai acontecer na Argentina, em Buenos Aires, que é no julho do ano que vem, né? E eu estou pretendendo ir, vou me preparar cada vez mais para chegar lá e com certeza ser campeão. Então você tem mais um ano aí de muito preparo, muita disposição física para chegar lá e trazer mais medalhas para a gente. É, isso mesmo. Eu vou me preparar cada vez mais, vou estar representando Três Lagoas novamente no ano que vem e com certeza eu vou ser campeão sim. Com certeza, Cássio. Parabéns pela sua vitória e continue trazendo mais medalhas e mais orgulho aqui para Três Lagoas e todo o Brasil. É isso aí, gente. Apostar no esporte aqui de Três Lagoas vale a pena. Vocês viram aí que o Cássio conseguiu trazer mais outras duas medalhas, uma de prata e uma de bronze, nesse esporte que é a luta de braço, que é tão tradicional aqui de Três Lagoas. Então vale a pena acompanhar esses garotos que são aí craques neste esporte aqui no município. Eu volto com vocês aos estúdios.